É o fim dos likes, galera. O Instagram já iniciou testes para remover a quantidade de likes nas publicações feitas no Instagram. E você vai entender o porquê disso agora. Mas antes, se você quer ficar por dentro de tudo no mundo dos famosos, séries, notícias e tudo mais, se inscreva no canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E além disso, é de graça, né? O Instagram comunicou que o principal objetivo dessa função é deixar os seguidores concentrados no conteúdo, fotos, vídeos e não em likes. Já que na maioria das vezes, o principal objetivo das pessoas é ver a quantidade de likes que há nas publicações e fazer competições para ver quem consegue mais curtidas, comentários e tudo mais. E sendo assim, eles decidiram fazer essa nova mudança que vai começar a valer a partir da nova atualização do aplicativo. Nessas fotos, podemos ver como que ficará as publicações no Instagram. Lembrando que aparecerá apenas as curtidas das pessoas que você segue, caso ela curta a publicação alheia. O bom é que isso vai ajudar muitas pessoas a se livrar da preocupação em postar fotos. E não receberem likes, né galera? E você, está ansioso por essa nova atualização do Instagram? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa nova função e se você está gostando disso. Obrigado por assistir até aqui, galera. Voltei sempre. Valeu!